Olá, um ótimo dia pra você que acompanha o Agroclima. Antes de conferir a previsão, eu tenho um recado pra você. Curta, compartilhe e também se inscreva em nosso canal. A sua participação é sempre muito importante pra gente. Chuvas recorrentes têm provocado erosões e acúmulo de lama em estradas rurais do interior de Mato Grosso do Sul. O município de Itaquiraí, por exemplo, já registrou 100 milímetros de chuva neste mês de fevereiro, o que representa cerca de 65% da média do mês, que é de 148 milímetros. Na região, até o dia 14 de fevereiro, são esperadas pancadas de chuva e trovoadas, com volumes na casa dos 40 milímetros. Mas, se olharmos em áreas centrais do estado do Mato Grosso do Sul, podemos notar tons mais escuros, de azul, o que indica mais chuva, com acumulados de até 50 a 70 milímetros. Para esta sexta-feira, destaque também para as altas temperaturas e tempo abafado, sobre Rio Verde, Dourados, Lucas do Rio Verde e Cuiabá. E olha só, a máxima pode chegar a 34 graus em Dourados, com pancadas de chuva no fim da tarde. No sudeste, o alerta é máximo para temporais. Por lá, os produtores até estão com as máquinas em campo, mas as tempestades prometem ser severas, dificultando o manuseio no centro-sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e também em São Paulo. No Paraná, a colheita do feijão avança em 31,5%. As chuvas dos últimos dias foram benéficas para as lavouras e não prejudicaram as atividades de colheita. Quanto à soja, a maioria das lavouras estão com boa condição, a colheita já se iniciou, mas ainda caminha com ritmo lento, isso devido ao atraso no ciclo. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, a situação de estiagem está agravada em áreas da Campanha e Fronteira Oeste. O nível de água nas barragens dos reservatórios é muito baixo. O plantio até está concluído, mas precisando de chuva para o desenvolvimento. No Nordeste, a chuvarada deve aumentar na próxima semana, sobre o Maranhão e também sobre o Piauí, com volumes de 60 milímetros. A novidade neste período é o aumento na chuva no Mato Piba, com volumes na casa dos 40 milímetros para o oeste da Bahia. Em São Luiz Eduardo Magalhães, a chuva ganha mais proporção entre os dias 17 e 20 de fevereiro. Em 15 dias, há previsão de 117 milímetros acumulado, o que é favorável para o aumento da umidade em solo e o desenvolvimento das culturas. Agora no Norte, há previsão de sol e calor de manhã, com o tempo abafado e aumento das nuvens de chuva no período da tarde. A semana termina com 34 graus em Boa Vista, 32 em Belém, chega a 33 em Porto Velho e também 34 em Palmas, onde a chuva é bem isolada e passageira. Aliás, os maiores volumes ficam concentrados sobre o norte do Pará, Amapá e também no Amazonas. No Tocantins, é esperado 20 milímetros de chuva. E chegou aquele momento mais esperado do você aqui no Agroclima. Hoje, a previsão do tempo vai para José Munhoz, de Colorado, Paraná. José, obrigada por acompanhar o nosso programa. E olha só, hoje, nos próximos três dias, a previsão é de sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A máxima fica em 33 graus e a mínima de 21 graus. E essa outra previsão vai para Helena Lina, de Mombassa, Ceará. Helena, também agradeço a sua participação aqui com a gente. E olha só, hoje e nos próximos três dias, o sol alterna com pancadas de chuva. A diferença é que na sexta e na segunda-feira, pode atornar com possíveis trovoadas. A máxima fica em 32 graus e a mínima de 21 graus. E você, já pediu sua previsão aqui no Agroclima? É bem fácil, mande uma mensagem para a nossa equipe, através do 67 992 64 7810. Ou então, comente aqui embaixo o seu nome completo e a sua cidade. A próxima previsão pode ser a sua. Estou te esperando!